Podcast Papagaio Falante. Oferecimento. É especial. É puro malte. É império. Se beber, não dirija. Já está ótimo, meu irmão. Você está sendo muito querido. Pô, que bom. O que vai ver aí, Sérgio? Caiu já uma caneta aqui. Ah, caneta. O Renato Rabelo. Fala, Sérgio. Foi bom o final de semana, lá o teu show. Foi ótimo. Frio em São Paulo, mas assim, mas o teatro cheio e com aquele calor humano, um casamento feliz, bombando. Últimas semanas. Que bacana. Últimas semanas também, lá no Teatro Renaissance, o Malandro na Quarentena. Você no frio, tudo fica encolhido em você? Porque o meu irmão está tudo encolhido em mim. É mesmo? Tudo, tudo. Foi procurar lá. O pescoço encolhe, a boca encolhe. O dedo encolhe. O dedo encolhe. Está tudo encolhido em encolhido. Bota um cachecolzinho. Para ver se esquenta, pô. Renato Rabelo. Essa mulher que está aqui hoje. Ah, essa é incrível. Meu irmão. Olha aqui, ó. Eu dei uma olhada no livro dela. Malandro. É. Tem um monte de gente famosa nesse livro aqui. Tem. Estou até procurando a minha página aqui para ver se... Será que o Sérgio está aí também? Está no currículo? Eu não sei. Vamos saber hoje, né? Ih, a gente vai saber hoje, irmão. Porque, porra, meu irmão, são muitas histórias. Ela é esmodelo, uma musa, né? Muitos famosos fizeram o glu-glu ali. Opa. Fizeram o iaiá. E ela também, né? E ela falou que vai contar tudo aqui. Vai contar? Opa. O bagulho vai sair faíso. O que é hoje? Hoje vai. Você que está nos vendo agora, muito obrigado pelo seu carinho. Inscreva-se no nosso canal. Isso. Vamos ver que o bagulho bate aquele sino. É, toca o sininho aí para ser avisado sempre. Toca o sino, porque a gente está muito feliz. Os seguidores estão crescendo cada vez mais. Graças a Deus. Mais de 90 milhões já visualizaram o nosso papagaio falante. Opa, é muita gente, bicho. A gente está bombando, hein? E hoje eu estou aqui com o currículo. Cerveja Império. Cerveja Império. Essa é boa, hein? Puro malte, meu glu-glu. Puro malte, é bom. Depois vamos falar da Cerveja Império, que vocês vão adorar. Agora vamos receber com muito carinho. Sim, ela é ex-modelo. Escritora. Vai falando. Ex-fazendeira. Vai falando. Musa. Vai falando. Capa de várias revistas. Vai falando. Ela é espetacular. Ela é? Ela é. Série de gols. E aí, bem-vinda. Palmas, sua noite de gols. Bem-vinda, lindona. Muito obrigada. Tamo aí. Quando a gente anunciou que você vinha aqui, o pessoal pulou, falou, meu Deus, uma pessoa de gente, falou, meu Deus. Estavam pedindo muito você aqui, sabia? Olha. Tive vários pedidos. Falando da banheira, que tu ficava naquela banheira, que a audiência subia do Gugu. A banheira já era uma da verde. Tu dava mais audiência que a Luísa Ambiel? Tu dava mais audiência que a Luísa Ambiel? Como é que era essa? Já é essa pergunta, né? É essa assim, né? E, Sérgio? Sérgio, já quer causar. Porque a Luísa Ambiel também era na banheira, cara. É, pô, também. Eu fui na banheira com a Luísa Ambiel. Ah, então. Eu acho que a audiência sempre foi muito boa do Gugu, né? Acho que independente da banheira, ele sempre reinou, né? Nas tardes de domingo, né? Sempre, sempre. Sempre reinou muito. Que ano que você ficava na banheira? 99. E como é que tu foi parar na banheira? Então, eu sempre desfilei no Carnaval, né? Aí eu desfilei no Carnaval, no Salgueiro, tomando banho. Olha só. E a banheira tava sem uma musa, sem uma titular. Aí... Lá no Gugu? É, no Gugu. Porque a Luísa tinha saído por algum motivo? Tinha saído por algum motivo. Entendi. Eles estavam sem uma titular. O que que eram as minhas da banheira? Foi você? Foi a Luísa? O que mais? Aí depois veio a Elie Gazzaroli. A Elie Gazzaroli. A Elie também, eu não sabia. É. Depois de mim, foi a Elie. Aí eles estavam precisando de uma mulher, assim. Gata com aquele portão. É, não. E o Gugu, ele queria morena. Entendi. Aí eu fui convidada pra ir. Eu nem acreditei. Falei, eu na banheira, gente? Será? Eu achava que era, assim, algo muito grande, sabe? Eu tava começando. Eu já tinha feito algumas revistas de nu. Já tinha sido capa da Playboy, né? Vamos falar disso, vamos falar disso. Aí me convidaram pra ir pra lá. E eu fui ficando, ficando, ficando. Quem foi o artista que mais te agarrou na banheira? Você ficou revoltada. Porque tinha uns caras que agarravam. A Luísa Ambiel quase deu uma bolacha no lá, uma vez, de um artista lá. Ah, é? É, porque os caras agarravam. Os caras tinham que pegar o sabonete. Né? Aquele negócio do sabonete. É, tinha que pegar o sabonete. Às vezes tinha uns abusadinhos que pegavam num outro sabonete, né? Tinha um... Pegavam num outro sabonete. Quem foi que pegou num outro sabonete que, de repente, tu deu uma dura lá? Porque eu soube uma vez que tu fez um barraco lá no... Então, é... Engraçado, né? Antigamente, as coisas aconteciam com a gente. A gente não tinha muita noção. Porque hoje tudo é o assédio, né? Então, eu lembro que eu fui na banheira. E foi o Anderson, né? Do morrejo. Ele tava na banheira. E ele veio e colocou a mão dentro do meu biquíni. Que isso, cara? Ele fez um exame ginecológico. Que isso, pô? Mas aí... Repete, repete. 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 Como é que foi o negócio? Tô meio louco hoje, pessoal. Me perdoe. Tá no livro. Aí falou o quê? Que é brincadeira de criança. Como é? Mãe falou isso, né? Poxa, que é brincadeira de criança. Porque eu acho que assim... Eu tava agarrando muito ele. Ele tava sufocando. Dando, tipo, uma gravata. E ele ficou muito chateado, né? Irritado. Então, eu acho que a forma que ele achou que ele poderia me parar de fazer aquele movimento era colocando... Fazendo um exame ginecológico, né? Foi bem desagradável. Mas você vê, né? Isso tem o quê? Tem 22 anos, né? Vou botar 22, 23 anos, né? Isso é um assédio, né? Com certeza, né? Isso é um assédio, assim... Hoje em dia você estaria muito... Algo seríssimo. Algo seríssimo, né? E o que você fez na hora? Você parou? Não fez nada, Sérgio. Bobona, né? Há 20 e poucos anos eu tinha medo de reclamar e ser mandada embora. Sim. Entendeu? Não fez nada. Mas ele chegou a baixar lá por dentro mesmo? Sim, sim. Essa baixaria... E aí, tirou, saiu o biquíni? Saiu assim, tipo... Não, o biquíni não saiu. Ele colocou e tirou e eu, tipo, dei um tapa nele na hora, né? Entendi. Se fosse na fazenda, seria expulsa, né? Mas justa causa também, né? Mas só foi esse, teve outros engraçadinhos lá também. Não teve outros engraçadinhos? Não teve muito, né? O que acontece? Eu fiquei na banheira oito meses, né? Porque eu engravidei da minha filha, né? Da Stephanie, né? Que hoje está com 22 anos. E foi o Vaguinho? É, o Vaguinho. Eu me lembro da época. É. E você conheceu ele lá na banheira, não foi isso? Foi, foi lá. Olha só, foi um amor na banheira, Sérgio. Bacana. 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 Como é que foi isso? Foi coisa, né? É, eu acho que assim, aconteceu, né? Eu me interessei por ele, ele interessou por mim e... Foi amor de banheira, né? Amor de banheira. Juntos fizemos a maravilhosa Stephanie. Que legal. E vocês fizeram a Stephanie dentro de uma banheira, assim? Vocês tinham essa fantasia? Não, não. Não tinha essa fantasia? Não, não foi, não. Porque a Luísa Biel disse que já transou na banheira, cara. Que tinha os caras que tinham vontade de transar com ela na banheira. Ela arrumou um namorado que toda hora o namorado fala, vamos pra banheira, vamos pra banheira. Não, comigo não. Sabe o que comigo não? Comigo até que não. Não? Não, não tem essas coisas assim, não. É, com água. Nunca ninguém disse que você foi fantasia, porque você era um símbolo sexual, né? Você era uma pessoa que chamava muita atenção, saiu para as capas de revista, fez o que? Playboy, sexy? Fiz todas. Fiz todas. Todas naquela época, era ele, ela, sexy, playboy. Eu acho que a sexy eu fiz umas cinco ou seis, se eu não me engano. Cinco vezes capa da sexy? Não tinha ninguém que tinha uma fantasia e falava assim, ah, eu quero... Porque, poxa vida, todo mundo tem uma fantasia, né? Claro. Você vai fazer amor com a Solange Gomes e fala assim, ah, eu quero que você seja na banheira. Você sabe que nunca me pediram esse negócio de banheira? É mesmo? É engraçado, né? É incrível. Nem pra botar música, né? Porque realmente é muito bruxo. Como é que é que ela? Ó, um, ó, ó, um, ó. Eu não sei, ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Fazer borbulha, né? Muita história. E o Limeira, o Limeira, eu adoro o Limeira, o Limeira é meu parceiro, mas o Limeira, ele botava, ele botava fogo na lenha, né, bicho? Ele botava... Ele põe fogo. Ele põe fogo. Ele põe. aliás, ele tá ali pra isso ele tá ali pra isso é um animador de auditório ele tá ali pra isso, pra botar fogo mesmo Mariano, o Mariano trabalhava com o Gugu naquela época sabe que eu acho que o Mariano, agora vocês não vão acreditar com quem que o Mariano tá trabalhando? com o Faustão olha como a vida dá volta que bacana Mariano gente boa aliás, Faustão, tem que vir aqui eu tô esperando aqui vou te dar um relógio quando você vir aqui quando eu fui lá, o Faustão me deu um rublô é mesmo? ele dá relógio pros amigos que ele gosta me deu um rublô esse é caro eu quero voltar lá no programa dele só pra ganhar outro se eu ganho um desse eu me aposento tô vendo e pronto você fez capa de revista você fazia banheira e agora você escreveu um livro tem três anos esse livro lancei em 2019 é uma autobiografia eu fui convidada pela Livros Ilimitados pra escrever contar as minhas histórias todas vamos mostrar aqui sem arrependimento e agora eu tô lançando um outro livro sem arrependimento mas não é biografia é um livro infantil um livro infantil? é mas ô Solange eu tava dando uma uma paginada aqui na parada meu irmão tem umas coisas aqui você você botou todo o nome das pessoas que você já transou é isso aqui no livro? não 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 faltou bastante aí faltou bastante mas tem bastante também né faltou mas tem aqui tem um negócio muito louco aqui com o Renato Gaúcho é verdade que você ah do Renato tudo é verdade tu fez amor conta pra gente o negócio do Renato como é que foi você fez amor com ele na ponte de Ríniterói? meu Deus olha ele tá sabendo de tudo tá no livro é eu dei uma paginada o Renato gosta de aventuras é isso? é tu fez amor com ele não eu não sei se ele ainda gosta mas ele gostava né é mesmo é? é ele gostava assim lugares loucos exóticos você sabe que tem uma história que é assim ele ia concentrar em Teresópolis na Granja né isso né aí eu fui levá-lo eu e e a equipe dele né ele foi dirigindo e a equipe foi atrás no caso né ele jogador ele jogava jogava em Brancel jogava em Brancel jogava em Brancel e o Fluminense tava concentrando na Granja né aí nós paramos em Teresópolis na Serra né perto do Dedo de Deus lá do Dedo de Deus ih meu Deus aí ele mandou os carros todos ficarem assim tipo assim muito longe muito longe é muito longe muito longe fiquem longe que coisas acontecerão muito longe e aí conta 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 e aí você foi tocada pelo Dedo de Deus mas tu aí tu tava dentro do carro com ele é a gente tava no carro sozinho e a galera tipo assim mas aí ele mandou todo mundo né ficar bem distante ele indo pra concentração ele ia pra Granja e nesse dia o Fluminense perdeu por tua causa não lembro tu tirou as energias do Renato Gaúcho você sabe que eu não lembro disso se ganhou ou perdeu não pode entrar antes de jogar é tem técnico que não gosta mesmo não eu não lembro disso se ganhou ou perdeu realmente eu não me lembro e como é que vocês se conheceram? então tinha uma xoscaria na Ipanema muito famosa porcão porcão que não tem mais né é porcão é e eu tava fui lá encontrar um fotógrafo eu tinha 21 anos nossa é fui encontrar um fotógrafo lá é aí cheguei na na porta assim escutei uma pessoa gritando nossa que linda que Deus te conserve assim eu olhei o que que é isso gente? quando eu olhei eu falei meu Deus o Renato Gaúcho lindo né 35 anos de arte ele era até bonitão ainda até hoje né o cara tá bem não é bonito aí eu olhei assim falei não vou ler pra não é pra mim ele deve ser alguma atriz da Globo que tá entrando né e ele tá falando isso pra alguém não é pra mim né mas você era um espetáculo ah mas a gente eu era muito pobrezinha mas isso não quer dizer nada alguém quer saber de dinheiro dessa hora ninguém quer dizer um negócio de pobrezinha exatamente mulher quando é bonita é incrível você falou tudo Sérgio sabe que alguém sabe você falou tudo inclusive eu eu já falei assim que eu na minha assim eu tenho uma concepção que ele foi uma das pessoas que gostou de verdade de mim porque quando ele me conheceu eu era promotora de eventos eu usava roupas simples eu não usava nada não tinha joia não tinha nada eu era muito simplesinha e ele gostou de mim e foi ficando comigo assim eu não tinha luxo nenhum sabe mas homem que é homem não liga pra você de bolsa de relógio sapato ninguém quer negócio de bolsa a mulher compra pra mostrar pra outra mulher incrível isso a verdade é essas mulheres se arrumam pra outra mulher mas acontece que muitos homens de uns anos pra cá eles tem o interesse na fama eles querem ficar com uma mulher famosa pra contar pros amigos entendeu a gente meio que vira um troféu se não tomar cuidado você sabe porque você é famoso também você deve passar por isso tem essas coisas mas eu vou te falar uma coisa se eu gostar de uma gata não quero nem saber o que ela tem o que ela não tem o que ela é mas a gente é só gostar da gata não tem essa parada não você percebe isso tem os caras que são meio fresquinhos ou o sapato dela ou a bolsa dela mas aí o cara tá indo com uma coisa errada já começou errado aí é fechurada dependendo do homem o homem também é muito interesseiro né tem de tudo tem de tudo tem de tudo eu acho seja homem ou mulher tem de tudo tem de tudo e a gente tá aqui pra peneirar aí tu tava na churrascaria com o Renato Gaúcho e aí tu viu o espeto não, aí peraí não, não viu o espeto não viu o espeto mas aí como é que foi como é que ele chegou como é que ele chegou em você o que você comeu nessa churrascaria então ele na verdade ele não chegou em mim ele mandou um recado através de um amigo dele na época e você sabe que eu fui bem resistente na época porque assim eu não acreditava muito sabe eu falava assim o que esse cara quer comigo gente e não sei o que ele era casado nessa época o Renato eu acho que ele tava meio separado morava sozinho ele tinha um rodo lá no sul ele dava separado não sei acho que até hoje é meio não sei como funciona mas aí quando ele chegou com aqueles mullets aquele cabelo mullets aquele cabelo citãozinho ele tinha o cabelo comprido ainda aquela moda dos anos 80 ele tinha o cabelo comprido ainda pois é tu puxou o cabelo dele sim tu puxava os cabelos dele e várias vezes nossa senhora Renato Gaúcho cabeleira tem que vir aqui também né cara seria legal mas ele não dá muitas entrevistas mas aqui é só pra brincar mas aqui ele vem aqui tem vindo olha teve aqui tanta gente bacana aqui a Xuxa teve aqui nunca deu entrevista pra ninguém o Fimaya o Raul Cassola teve aqui ele tinha que vir né o Jorge Versinho mas só ia falar de futebol aí é chato né não ia falar de você mas a gente falou de outras coisas o que eu quero dizer é o seguinte Renato Ponte Rio Niterói é o lugar que acontece de tudo acontece de tudo e agora descobrimos que é até sexo mas tu tensou com ele na Ponte Rio Niterói na Ponte foi rápido mas como foi o carro tava andando ou tava parado é ele foi pro acostamento parou mas você acha que sabe o que eu fiquei pensando naquela época tinha câmera não né acho que não 95 não tinha câmera é devia ter uma câmera não tinha gente foi em 95 é podia ter de Niterói ele foi rapidinho o bagulho foi rapidinho porque foi meio apavorado gente mas assim muito carro passando não é coisa que não pode demorar muito o Renato Gaúcho tem ejaculação precoce não não tem não pra saber né porque foi rapidinho não mas é porque tinha muito carro passando não esse gol esse golaço que você fez só fez com o Renato Gaúcho ou você também teve outros jogadores que você fez um golaço não foi o Renato só o Renato é o Romário porque tá no livro é eu também ouvi falar que o Romário aqui no livro dela aqui que esse livro tá bem picante Solange Gomes ah mas eu acho que assim Romário foi uma coisa muito rápida foi muitos anos depois foi mais rápido que o Renato porra não essa turma eu vou te falar uma parada bicho porra se o Renato foi rápido e o Robário foi mais rápido não eu tô falando que foi rápido assim não foi tão intenso como o Renato entendeu o Renato foi um namoro foi de durabilidade assim eu fiquei um tempo com ele é foi um namoro e era sumido não aparecia nos jornais nas revistas nas coisas você sabe como que é assim que eu que aconteceu eu lembro que naquela época bombava assim as notícias que saiam assim no na coluna do do Zózimo do Boixá era que era do Globo aí eu lembro que eu li que uma moça botou uma nota dizendo que ela aí estaria na plateia na tribuna de honra do Maracanã assistindo ao jogo do Renato que na verdade essa menina queria aparecer né aí eu lembro que eu fiquei muito chateada na época porque poxa né aí ele falou assim olha já já vamos fazer o seguinte né quando Fluminense ganhando vamos segunda-feira vamos todo mundo pra praia e a gente vai fazer uma foto é o jeito de você eu faço uma a gente faz uma foto como se eu estivesse ensinando você a jogar futevôlei sei né aí eu saí em vários lugares assim porque ele que deu a chance entendeu então ele queria te mostrar ele queria mostrar que ele estava tipo namorando não mas ele nunca deu nunca falou não era um casal mas as pessoas né é todo mundo já sabia né pra bom entendedor esse é o Renato Gaúcho tá falando do Renato é mas vem cá o que é o Romário é pois é essa é a história do Romário não o que é o Romário me falaram que ele que não marcou gol eu soube que ele não marcou gol mas ele não voltou daquele ano lá da Copa então mas ali ele já tinha marcado muitos né explica direito ele não marcou gol porque vocês não tiveram uma relação foi mas foi assim aconteceu rápido e foi uma coisa que não teve durabilidade entendeu quando eu digo que não marcou gol que não teve uma durabilidade que o Romário o baixinho meu irmão o baixinho não teve durabilidade o baixinho não é fraco não meu irmão o Romário ele é pegador eu já conheci mais cara tem que ser atrasado com o Romário meu irmão falo que o baixinho meu irmão o baixinho é invocado o baixinho você sabia que quando ele teve aquela aquela ele teve uma uma boate café do gol é eu lembro ele tinha uma porta lá que era eu uma das portas era eu do banheiro feminino olha só ali na praia né nossa eu procurei tanto a foto dessas portas gente pra botar no meu livro e não achei é a porta dos desesperados que teve a do zagalo que deu uma confusão né é verdade eu lembro disso e uma das portas a porta do banheiro feminino era eu e a masculina era o Renato uma do lado da outra olha viu essa ela é fraca bicho pois é você sabe que eu procurei é uma homenagem eu procurei tanto essas fotos e não achei ninguém tem essas fotos gente se alguém tiver essas fotos me manda eu queria tanto essas fotos essa porta é pois é já tá feito aí pois é e quem é mais bom quem é melhor o Renato ou o Romário ai Sérgio quem bate o bolão ai eu vou ser indecada quem bate o bolão que banal não é não você vai ser sincera não vai ser sincera pra você eu não vou te dizer com relação o negócio de melhor em termos de sexo tá eu vou dizer assim em relacionamento como homem não assim é porque não tem como comparar sim sim como homem eu digo num todo não dá pra comparar porque um foi um relacionamento e o outro foi algo uma ficada é não dá pra comparar relacionamento com ficada né é bem difícil não tem como comparar isso não dá pra gente qual a nota para Renato Gaúcho e não vou de 0 a 10 qual a nota estamos anotando aqui bicho 0 a 10 qual a nota para Renato Gaúcho gente eu vou dar Renato Gaúcho vai ganhar 1 é 8 8 8 Romário não vou fazer para Romário nosso baixinho querido nosso craque qual a nota que Solange Gaúcho vai dar pra Romário de 0 a 10 6 6 6 perdeu por 2 pontos por Renato é a cara era camisa 10 mas é porque não dá pra não dá pra não dá pra comparar não tem como comparar porque foram situações diferentes né quem será que vai ganhar 10 na tua lista quem seria o cara que ganharia 10 ninguém Sérgio e os dois chineses homem comigo eu levo ali os dois chineses o Ninho o Ninho o Ninho o Ninho o Ninho mas tem uma lista aqui cara tem aí fala do Kleber Bambam Kleber Bambam a gente soube também que teve aí uma parada tu teve o Bambam olha o Bambam o Bambam o Sérgio tá nervoso cara o Bambam teve um tempo atrás no Papagário Falante ele falou que já ficou com 54 capas na Playboy 54 toda capa na Playboy que veio no Papagário Falante a gente liga as vidas até pra ele ele fala Bambam aí ele atende ele fala 98 junho fiquei tu ficou tu teve um iaia também com o Bambam é foi bem rápido é tudo rápido bicho não rápido que eu digo não rápido que eu digo essa turma tem ejaculação precoce ô Bambam ô Bambam não faz assim comigo Bambam foi rapidinho também aquele negócio não rápido que eu digo de durabilidade assim não durou muito não foi ficadas mesmo não foi nada só o ficante Bambam de 0 a 10 vamos lá ai meu Deus não de 0 a 10 de 0 a 10 Bambam você vem colocando em situação complicada não não 0 a 10 aqui é que nem pra quem você tira o chapéu tem que passar uma toalhinha aqui de 0 a 10 Bambam como é que foi a como é que a gente fala a performance do Bambam de 0 a 10 ai sei lá 4 o negócio tá caindo gente tá caindo o negócio tá indo ladeira abaixo aqui nunca vi isso rapaz 4 foi só uma vez só não lembro não lembra não lembro não foi depois foi esquecível o negócio foi esquecível foi depois do Big Brother já era o Bambam já 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 era o Bambam já esse da garota 4 tá tudo no livro né tá no livro não o Bambam não tá no livro e Bambam nem no livro entrou não nem no livro entrou eu tive que tirar gente porque não cabia mais já tava em 450 páginas não cabe não que aliás é um livro enorme mas assim é porque a gente tá aqui brincando né sobre relacionamentos mas tem milhões de histórias aí de superação sim não a gente vai entrar nessas histórias tem muita coisa é porque a gente já tá pegando já essa vertente ele começou com essa vertente a gente tá indo por aí agora teve um que você gostou que você mesmo falou que foi o João Kleber tu já saiu com o João Kleber? não falou que você namorou o João? para 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 tu namorou o João Kleber? também não namorei ué? não a gente saiu pra jantar ele é uma pessoa muito bacana mas não foi nada também sério ah não? não ah ele é muito bacana né eu gosto muito do João Kleber Sérgio eu não vou falar eu adoro ele meu parceiro pô não vou te falar é feio mulher fica falando assim né de homem não é legal não é legal não é legal 10 para todo mundo 9,3 9,1 9,3 para o João Kleber João Kleber é o melhor não eu não dei 9,3 não tira tira qual a nota do João Kleber? ah não sei vamos botar 7 7 foi bem foi bem foi bem e com mulher você já ficou com mulher nossa todo mundo me pergunta isso é normal porque hoje em dia é normal hoje em dia tá normal é tá normal eu nunca fiquei com mulher nunca ficou? não nunca nenhuma mulher quis ficar com você assim de chegar aí não porque você era muito bonita de repente quererem devem ter alguma então uma vez é porque ela não vai lembrar a Aline Mineiro fez Fazenda comigo né a Aline é linda de morrer gente como eu acho a Aline linda e assim mas assim acho bonita Aline Mineiro é é assim eu acho a Aline linda mas não acho assim mas não não me interessa não tem vontade de beijar de pegar nada sim 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 acho bonita porque é bonita mesmo é bonita entendeu porque eu gosto de homem entendeu mas eu lembro que nós gravamos um eu nem falei isso com a Aline gente tinha que ter falado isso com ela depois nós gravamos ela era paniquete aí nós gravamos uma matéria na praia e tal aí depois é que eu fui saber né que ela era bi e tal não sei o que e ela fala isso abertamente então eu fui e isso tá no livro também que eu fui gravar com uma paniquete e ela no final da gravação botou a mão na minha perna queria saber o que que eu ia fazer aí eu olhei assim eu cheguei em casa pro meu amigo eu falei tem que te contar uma coisa será que essa menina andou em cima de mim? claro né Solange óbvio e você nem sacou eu não eu falei bicha se ela botou a mão na tua perna e perguntou o que que tu ia fazer depois da linha lógico imagina um homem perguntando isso pra você eu falei porque eu não tô acostumada com cantada de mulher então eu acho que é amizade é pra comer um sushi tu nunca beijou uma mulher? não mas já quiseram te beijar não assim foi esse caso da Aline mas aí nós fizemos a fazenda juntas entendeu? a Aline não era a namorada do Léo Lins? do Léo Lins é é maluco pra cacete é aí nós fizemos a fazenda juntas e lá dentro ela ficava mexendo com a mulherada toda entendeu? eu falei Aline para bicha ela é bem bonita mesmo é linda ela é uma gata nossa meu Deus é verdade tô lembrando agora é ela é muito bonita ela é linda ela é linda muito teve muito barraco nessa fazenda aí muito você soltou os bichos lá na fazenda tu pôr tu tu escrachou tu quem tava na fazenda quem tava na fazenda contigo na tua foi a última né? nessa edição foi a última agora era você acabou agora em 2021 né? foi a 13 foi a última a Aline Rico né? que foi o vencedor o Bil Araújo que foi o vice isso eu fui a finalista fui terceira né? terceira colocada quase chegou lá quase Sérgio quase mesmo Sérgio! por que tu acha por que tu acha que tu não ganhou? onde é que tu errou ali? que tu acha que tu no teu cálculo ali onde é que tu errou? eu posso te falar? claro pô por que que eu acho que que eu não ganhei? claro tá aqui pra falar pô porque a galera que depois que tem 40 anos 50 não ganha reality não vai ganhar você acha mesmo isso? não ganha Sérgio não ganha não ganha Sérgio não ganha por que? porque você acha que a internet é dos jovens é os seguidores o Rafael Willian já ganhou uma vez quantos anos tem o Rafael Willian? ah não tem ah mas ele ganhou ali na época não não tinha não sei pra quantos anos tem o Rafael Willian não mas já tem tempo é que ela falou que hein? já tem o que? uns 5 anos que ele ganhou mas a atualidade nossa hoje é diferente não ganha Sérgio porque agora é a internet que fala né cara são os seguidores você perdeu por causa da internet? acho que sim as pessoas tendem a achar que a pessoa é mais velha a pessoa de 40 e pouco fala uma coisa a de 30 fala a mesma coisa a que tá falando de 40 e pouco, de 50 e pouco é chata, é velha entendeu? já passou né? já passou entendeu? o jovem ele pode falar o rico fez coisas lá dentro loucuras loucuras ele pegou, tirou o microfone ele causou uma punição você já foi pra fazenda a gente ficou sem água, sem gás entendeu? com a punição dele que ele tirou o microfone de propósito de propósito foi a pior punição entendeu? então assim você imagina se eu fizesse isso? é aí já todo mundo é louca louca já teve isso né? é agora você conseguiu brigar com quase todo mundo briguei isso foi muito louco com os homens principalmente é eu vi cara eu peitava todos eles tu tretou com quem lá? que você fez a sua trenta maior foi com quem? que você tinha assim eu me segui né? eu me segui bastante Gui Araújo Erasmo o Erasmo teve uma feia lá também você e ele o Maracujá de Gaveta ih Maracujá de Gaveta já chamou ele de Maracujá de Gaveta é o Erasmo é o próprio rico você a desentendida do Grajaú a desentendida do Grajaú que você mandou isso pra menina ela não fazia ideia do que era né? é a minha sorte que tem Grajaú em São Paulo também né? tem é não sabia não tu foi do 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 o Nego do Borel tava contigo nessa fazenda? não não o que que tem a ver o Nego do Borel aqui contigo aqui? é porque tem uma pessoa que eu não vou dizer quem é que tá aqui no recinto entendeu? que foi dar entrevista enquanto eu tava lá dentro dizendo que eu já tinha ficado com o Nego do Borel entendeu? e você não tinha ficado? não mas o Nego ô Nego eu vou te pegar Nego olha porque toda vez que eu tô perto do Nego que eu falo assim Nego fola que a gente nunca teve nada ele ele fica mudo que ódio que eu tenho dele mas já mas já teve ou não teve? não teve essa aí é a fama sem deitar na cama Nego do Borel não é bobo não Nego do Borel não é bobo não eu nunca tive nada com ele o pessoal bota aqui Nego do Borel ele não saiu? não foi nessa não? não foi no início dessa? ele foi expulso foi expulso dessa foi nessa né? foi nessa edição foi expulso? foi foi por que ele foi expulso? teve um episódio lá que a Daiane ela tinha bebido bastante ela também causou né? é na primeira festa ela tinha bebido muito aí o Nego tava deitado na cama com ela e eu fui uma das pessoas que falei sai daí ela bebeu demais então não tem que ficar perto da mulher né? aí as imagens disseram que ele colocou a mão nela ela disse que eles não transaram mas não precisa transar né? é que se aproveitou não precisa transar né? se botar a mão aqui a pessoa bebeu demais é isso cara eu não me lembro eu ando com amnésia sabia? teve isso ele foi expulso da fazenda foi foi uma confusão eu não me lembro de mais nada foi eu lembro eu assisti eu até cheguei a ver uns pedaços da fazenda ele foi expulso mas ele mas teve a razão pra ele ser expulso? sim então eu assisti as imagens depois a gente que tá lá dentro a gente sabe que não tem noção né? o que tá acontecendo aqui fora né? que não dá pra ver tudo né? a gente não tem noção você é uma pessoa só né? não tá vendo as câmeras aí pelas câmeras assim eu não dá pra pra mensurar se foi algo assim muito mas se eles decidiram né? esse GL que eu sou é você vê as pessoas chegou lá e falou puxa eu vou vai ser ótimo pra minha carreira e pra uns é bom pra outros é ruim pra outros detona né? é complicado pra mim foi positivo foi legal pra mim foi bem positivo porque eu peguei um público que hoje faz eu ganhar dinheiro que são as mulheres né? e eu tô lançando uma grifa infantil chamada Salzinha ai que legal é e também vem um livro agora As Aventuras da Salzinha um livro infantil um livro infantil então tu vai mudar da água pro vinho né? eu acho que eu já mudei Sérgio porque assim é antes de eu entrar na fazenda meu Instagram era gostosa você que é lá entendeu? e aquilo me irritava né? mas era como que eu ia mudar isso não tinha como mudar naquele momento então assim eu falei gente se um dia eu entrar no reality as pessoas vão saber quem eu sou que eu não sou essa gostosa que todo mundo fala o tempo todo que fica com decote que aí isso foi um personagem que eu criei dependendo de uma época pra sobreviver entendeu? claro a gostosa é aquele personagem e era bonito é bonita mas é pô tinha aquele corpão é isso aí eu acho que vai chegando eu vi até uma entrevista da Xuxa aqui ela falando que vai chegando uma época da vida que tem coisas que não cabem mais pra gente entendeu? que vai ficando ridículo é ter consciência o que você se arrepende que você fez que você não faria de novo? olha eu fiz dois abortos mas eu não faria de novo também porque não tem como porque eu acredito que eu não engravi demais devido a minha idade e tal mas assim se eu fosse mais nova e não faria tanto que não fiz que eu tive a minha filha a Stephanie e um desses abortos foi do Renato Gaúcho? foi e ele não sabia? não ficou sabendo quando eu lancei o livro e o outro aborto foi de quem? de o primeiro namorado que eu tive eu tinha 18 anos foi do primeiro namorado e você casou com o Vaguinho não casei você não casou com o Vaguinho? você teve a sua filha com o Vaguinho? tive a filha com ele e por que tinha tanto barraco? eu me lembro que várias notícias do Vaguinho um barraco uma confusão por que existia? então Sérgio eu quero aproveitar esse assunto aqui ótimo pra te dar os parabéns porque você é um excelente ex-marido e você não é ex-pai não você é um excelente ex-marido você não sabe de nada não eu acho que assim eu acho incrível não gente sério não sei se todo mundo sabe a Mary né a Mary que é mãe do Serginho do filho trabalha com ele e já morou na sua casa né isso então assim eu acho que eu preciso te dar parabéns eu acho que só de eu te dar os parabéns eu já estou te respondendo as perguntas entendeu eu acho que é incrível e isso demonstra o caráter que você tem é porque a mãe isso só soma na vida de todo mundo é porque na minha opinião a mãe do nosso filho ela tem que ser uma pessoa sagrada para o resto da vida porque ela nos dá a coisa que a gente mais ama na vida então eu tenho três filhos um com a Mary que é o Sérgio Dadeu também eu considero o filho dela que é o Orlandinho que mora lá na Áustria como meu filho também porque eu ajudei a criá-lo ele tinha quatro anos de idade e eu tenho a Stephanie Medigar que é filho são filhos da Carolina da minha outra e por mais que tenham tido brigas ou discussões porque tem relacionamento tem elas são pessoas sagradas porque elas me deram as pessoas que eu mais amo na minha vida mas o o vaguinho você não se entendia com ele não foi uma coisa é não eu acho que as grandes desavenças que nós tivemos ao longo desses 22 anos que a minha filha está com 22 foi assim a ausência a presença dele na criação dela que ele não criou ela eu criei sozinha não foi presente em momento nenhum em momento nenhum mas assim eu agradeço isso assim porque claro eu sou tão apaixonada por ela que pela Stephanie pela minha filha ela é uma da minha filha também ela é assim a minha filha é o grande amor da minha vida ela é a minha mãe mas assim o sentimento de mãe eu tenho um amor por ela assim incondicional eu não consigo ter nada pra mim se também a Stephanie minha filha não tiver entendeu eu não consigo mas vocês fizeram a Stephanie com o amor foi fruto de um relacionamento ou foi fruto de uma aventura meio louca não não era nada louco a gente estava bem inconsciente na época mas não foi uma gravidez planejada aconteceu assim foi planejada por Deus porque me deu uma filha maravilhosa sim então assim eu acho que os grandes desentendimentos que eu tive com ele foi mesmo pela ausência dele como pai como pagamento de pensão essas coisas todas ele foi preso isso é mas já tem tempo isso já tem um mas ele foi preso para fazer de pensão essas coisas alimentos é ela tinha quatro linhas isso aí não tem conversa essa coisa de pensão não tem conversa mesmo mais ou menos Renato é mesmo a nossa lei ela é muito falha entendeu assim eu não gosto muito de falar de pensão porque as pessoas entendem que a pessoa que está reclamando a pensão ela vive da pensão só que o que elas não entendem é que quem fala quem já foi até a justiça falar da pensão é porque o filho não está recebendo porque quem recebe não comenta concorda comigo é claro a pessoa que está recebendo que está tudo certo a mãe que o pai é um pai bacana está lá ela vai refalar ela não vai nem tocar no assunto ela não quer nem que fale entendeu então foi algo que hoje eu também já desisti né porque minha filha já está se formando e tudo é comigo a faculdade tudo é comigo e graças a Deus você está tendo condições de proporcionar a tua filha uma educação graças a Deus ele abre portas para mim e tem uma coisa grande vindo aqui novamente que eu não posso falar por enquanto mas assim eu sempre falei Deus só não me deixa faltar nada me deixa faltar porque se faltar para mim falta para ela hoje em dia você é evangélica eu sou batizada mas assim as vezes eu fico um pouco afastada mas eu conheço plenamente a palavra de Deus entende eu acredito muito fui batizada na igreja evangélica e você foi evangélica você é evangélica ou virou evangélica pela dor ou pelo amor pela dor a gente vai pela dor geralmente a religião Deus ele resgata a gente pela dor com certeza se você não vai pela espontaneidade você acaba indo pela dor qual foi o momento que você virou evangélica na tua vida muitos anos atrás Sérgio eu fui batizada na igreja em 2002 foi o momento que eu estava com a minha filha ela tinha dois aninhos eu estava com muita dificuldade financeira muito eu tinha sofrido um assalto aí eu tive que sair da minha casa que eu tinha um apartamento próprio em Botafogo aí tive que morar de aluguel na Barra meu Deus eu pagava o aluguel não tinha dinheiro para comer com a minha filha com dois aninhos eu nunca tive pensão do pai dela então assim foi uma barra muito pesada naquela época e jovem ainda jovem ainda jovem bonita pois é mas assim as vezes a juventude também não significa tudo na vida da gente geralmente é quando a gente age da pior maneira porque a gente não tem maturidade porque assim eu tenho muito mais cabeça hoje eu ganhei mais dinheiro hoje do que quando eu era mais jovem parece que é porque quando eu era jovem eu era muito doida muito apaixonada me apaixonava por um aí eu largava os trabalhos não ia trabalhar porque eu queria ficar com o bofe doida de cabeça mas tem muito isso eu vejo toda hora isso deixa larga a carreira larga tudo por causa de amor que era doida nossa se você tivesse dar um conselho para o pessoal a galera mais jovem muita gente nos assistindo quero agradecer a audiência de vocês está muito boa façam seus comentários aliás manda os comentários da galera que quer dar uma lida muita gente perguntando se você tivesse dar um conselho para essa meninada que hoje tem 21 anos 22 anos 19 anos 18 anos tantas besteiras que você fez na tua vida algumas coisas que você cometeu de impulso que conselho você daria para essa turminha que está ouvindo a gente e vendo a gente aqui você acha que eles escutam a gente escuta então assim eu penso que pode namorar pode se apaixonar mas tem que ficar com o pé no chão tem que estudar tem que ter uma formação tem que ser independente a mulher tem que ser independente não bote os seus anseios no outro você não pode largar a sua profissão os seus trabalhos por causa de um amor é não bote os seus anseios no outro eu fiz muito isso eu fiz muito isso e aí você deixa você de lado para viver a vida do outro hoje não hoje eu tenho meu pé muito no chão hoje não de uns anos para cá prioridade para mim eu trabalho eu fiz muita loucura eu fiz muita loucura eu gosto de homem assim tu chegou a a jogar tudo para cima deu trabalho para os seus pais deu trabalho para os seus pais para a minha mãe eu dei quando eu era mais nova é conta aí muito trabalho que eu dei para a minha mãe sair escondido você sabe o que eu fiz uma vez a Cristiana Oliveira esteve aqui e ela saiu de casa muito novinha 16 anos ela saiu de casa com 16 anos a Cristiana foi guerreira deu uma tremenda de uma entrevista aliás você que está nos vendo agora depois clica aqui no babagaio a entrevista da Cristiana Oliveira foi sensacional é mesmo as pessoas fizeram um cara comentário maravilhoso como ela foi guerreira aos 16 anos ela saiu de casa é não eu morei com a minha mãe até quase 30 anos de idade assim eu sempre fui muito apegada à minha mãe sabe e eu sou até hoje então assim esse negócio de sair de casa isso eu nunca tive vontade não porque morava só eu e minha mãe era tranquilo era muito tranquilo meu pai também meu pai também sempre foi ausente entendeu então assim pra mim foi tranquilo morar com a minha mãe bem de boa mudando um pouco de assunto o que que tem a ver a Carol Conká com a tua vida aqui que falou que você teve uma treta com a Carol Conká pois é eu também soube você não entendeu eu soube assim no ar o que que eu acho porque a Carol Conká falou algo absurdo com o que? que ela disse que a fazenda é uma baixaria é meio que incoerente ela falar sobre baixaria eu achei absurdo ela falar isso por quê? porque eu não acho que é uma baixaria eu acho que são divergências de opiniões é e causam discursões dentro de um confinamento que você sabe que confinamento a gente está longe dos nossos amigos dos nossos pais entendeu eu não entendo como uma baixaria ela falou isso aí eu fui lá defender a fazenda aí você tentou com ela aí eu fui lá no Twitter e falei que baixaria ela era ser eliminada com 99,17% é a maior rejeição da história a maior rejeição da história eu queria muito a Carol Conká aqui sabia acho que seria uma entrevista maravilhosa porque para falar sobre os aspectos e ela é uma de uma artista né bicho ela canta bem né cara até para entender quer dizer mas eu não tenho nada contra ela eu só acho que ela não seria uma pessoa mais indicada para falar em baixaria porque eu assistia eu não assisti o BBB inteiro dela mas eu assisti algumas cenas eu assisti porque ele está no meio da pandemia a gente estava em casa eu assisti também ela dizia que a pessoa só podia comer depois que ela levantasse da mesa uma coisa achei muito pesada assim e o rapaz chorou o Lucas ela humilhou bastante o rapaz bom tanto é que você viu o que que deu né deu essa rejeição enorme até hoje está aí não sei como é que está essa história da carreira dela mas exatamente a gente podia chamar para saber até você gosta de cerveja de cerveja você é uma pessoa que chama cerveja eu gosto de cervejinha você adora e você gosta da Império? gosto bota mais para ela aí a Império pega aí a Império a Império agora é olha a Mary veio abrir uma Império eu tenho uma para te contar da Mary essa é boa de abrir fácil olha molhou o celular a Mary a Mary meu Deus do céu é a Mary cerveja puro malte é arrasou tem um QR Code aqui tem um QR Code aqui em cima aqui no alto da TV acessa lá que agora é a websérie tem uma websérie né websérie que é a lei da pureza da cerveja negócio muito interessante que legal está no Youtube assista aqui no Youtube é no canal Cerveja Império sabe o que eu acho legal da Império que todo mundo que toma a Império fala que a Império é diferente das outras estou falando sério estou mostrando sarginha para a Império não todo mundo que é cervejeiro mesmo que gosta de cerveja sempre fala assim irmão a Império é diferente ela é puro malte ela tem um gosto uma coisa assim diferenciada gostosa é gostosa mesmo é gostosa mesmo olha que sucesso essa Império agora a Império está com a gente eu fiquei muito feliz da Império estar com a gente porque quando a gente gosta de uma coisa é bom a gente ter perto da gente exatamente e quando eu vi esse balde aqui todo mundo já ficou de água na boca ficou abrigalhado aqui no estúdio todo mundo deu um sorriso aqui eu adoro essa Império e todo mundo fala que é puro malte é porque é a pessoa que entende cerveja você gosta de cerveja você sente que é puro malte isso é gostoso né cara isso olha aí o QR Code está aí para você acompanhar aí essa série essa série bem bacana web web série web série web série aqui ó a lei da pureza da cerveja lei da pureza da cerveja deve ser muito como é que o Sinti Moreno falaria essa falaria cerveja império a lei da pureza da cerveja assista aqui no youtube no youtube canal cerveja império é isso canal cerveja império império é fantástico império é fantástico vamos lá Solange Gomes qual foi o maior porra que você já tomou na tua vida e o que aconteceu foi lá aconteceu algo assim muito louco que eu não sei eu acho que botaram alguma coisa na minha bebida eu fui numa festa isso não tem muito tempo não tá eu não sou de ficar bêbada eu bebo socialmente posso beber não fico bêbada mesmo tá aí eu fui numa festa e eu acho que botaram alguma coisa porque não é possível que aconteceu aí eu fui peguei um uber né fui pra casa gente eu perdi os sentidos dentro do carro eu vomitei o carro todo delúber do homem gente delúber dentro do uber gente eu não lembro assim de nada eu acho botaram alguma coisa com certeza só uma cerveja não ia fazer aquilo comigo e eu tô muito acostumada e assim eu tenho as minhas desconfianças que era uma pessoa uma amiga minha que era invejosa e aí é um perigo entendeu eu acho que é porque eu acho legal ela fala ela olha pro produtor dela lá não mas não é não era uma mulher né e ela foi numa festa comigo e eu cheguei lá e a pessoa vem cá da entrevista vem cá não sei o que a pessoa fica com dor de cotovelo né porque quando ela quer ser famosa e tal e ela não tem né e o pessoal não procura da mesma forma pô isso é coisa de filme gente eu falei muito louco isso eu nunca passei mal com cerveja pô e com uma cerveja eu tinha jantado umas duas ou três cervejas eu tinha jantado eu tava na festa tava comendo não cara aquilo era pra eu passar vergonha ali no lugar tá me diz uma coisa me diz uma coisa Solange Gomes carnaval você sempre abafou do carnaval qual foi o carnaval inesquecível que você passou se nesse carnaval fiz um puta de um sucesso nunca mais vou esquecer o que você fez desse carnaval eu acho que foi aquele carnaval de 99 que eu vim tomando banho no Salgueiro aquele carnaval eu lembro disso é inesquecível como é que era a música você lembra do Samba é sal é sal é paixão amor bate na palma na mão vem brigar é muito legal você conheceu o Maninho que era presidente conheci falecido Maninho eu conheci a gente ficou animada ele é animada salgueiro tem histórias né cara muita e você foi sempre salgueirense não fui por da pedra fiquei 22 anos no por da pedra já saiu também em São Paulo você saiu em São Paulo também como é que é o nome da escola camisa verde branco na bateria e imperador do Ipiranga também só saí dois anos em São Paulo dois anos é e vem cá qual o teu time de futebol porque você já teve relação com o Renato Gaúcho que era feminista com o Romário que jogava no Vasco ah eu gosto muito do Flamengo né quando eu tava na fazenda eu pedia votos pro torcido do Flamengo pra eles me deixarem lá e adiantou né porque eu voltei de seis roças não porque aliás já ficou com alguém do Flamengo já ficou com alguém do Flamengo não ninguém do Flamengo não é possível isso não é possível Renato é Renato Gaúcho no feminista Romário Romário do Vasco na época era do Vasco não lembro da seleção brasileira não lembro da seleção no goleiro já ficou com goleiro porque goleiro não não nunca ficou com goleiro nenhum juiz de futebol já ficou com juiz não gandula juiz não porque essa mulher era muito cobiçada bicho os caras ficavam tudo babando em cima dela de repente ela não sabia dizer não uma mulher que fez dizer não tantas opções tantas opções cantou sertanejo já ficou com cantor sertanejo ah tem o Tiago que fez a fazenda comigo né o Tiago como é que é o Tiago Piquilo isso aí ficou com ele na fazenda não antes da fazenda foi antes foi antes da operação você soube da operação não que operação parece que ele aumentou o Pinto sério aumentou o Piquilo tentou aumentar o Piquilo como é que é isso eu não sei é verdade foi o que ele falou né ele falou na mídia saiu na mídia saiu que ele fez uma cirurgia você que de repente conheceu eu sinceramente eu lembro pelo pouco que eu lembro bate uma amnésia na minha cabeça eu não lembro mais das pessoas assim não fico lembrando de detalhes mas o que eu me lembro eu acho que ele não precisava mas tudo bem né tinha um tamanho normal o que é o tamanho normal para você para ser pornográfico estou falando sério porque para de ser pornográfico aqui é um assunto científico o que é normal hoje em dia não sei ninguém sabe mais do que é normal o que é pequeno o que é grande qual é o padrão nacional eu não entendo de medida mulher mesmo não liga as vezes muito para isso eu ouço falar muito eu não entendo essas coisas de medida você acha que uma mulher gosta mais do tamanho ou você gosta mais ela gosta do movimento eu acho que ela gosta do que é feito com o brinquedo que você tem já vi que você tem o pinto pequeno olha que a sua está defendendo está defendendo os pintos pequenos gente a Mary está entregando o Sérgio o que é a Mary eu falei que o dele é enorme o que é a Mary vou voltar vamos parar com esse assunto aqui olha esse é esse para sempre esse é esse para sempre que fase vem cá o nome o nome papagaio é homenagem a Mary a história do papagaio a Mary fala muito não tem a história do papagaio que ela levou o papagaio para o Detran lembra poxa está louco essa história é mundialmente conhecida eu vi no show eu conto isso no meu show às vezes a Mary levou o papagaio eu pensei que fosse em homenagem essa história o caso do Detran disse para ela olha a senhora volte amanhã às nove horas com o papagaio do papagaio do carro só que o papagaio todo mundo sabe que é aquele documento verdinho é o verdinho aquele documento verdinho a maluca saiu do Detran ligou o sobrinho que é imbecil não virei falar o nome dele estou saindo do Detran agora o moço disse que amanhã eu tenho que voltar por falta das oito e meia e levar o papagaio quando eu compro o papagaio aí o sobrinho dela eu vou resolver tia depois de meia hora tia só tem maritaca o homem disse que cresce e vira papagaio compra ou não compra compra filho compra no dia seguinte ela estava diante dos caras mais quentes do Detran meu irmão com o papagaio na mão aí o cara me abraçou bom dia Dona Mary trouxe o papagaio ela olhando para ele trouxe mas cadê o papagaio está no carro vai lá buscar a maluca saiu da sala do cara foi lá no estacionamento pegou a gaiola beijando do carro uma gaiola imensa no Detran com a gaiola mostrando a todo mundo aí botou em cima da mesa do carro doutor puxou o jornal maritaca vai crescer e vira papagaio aí o cara falou assim a senhora fique parada nunca aconteceu isso aqui chamou todo mundo vem o carro todo mundo é urgente 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 eu pedi a Dona Mary chegasse mais cedo que tu acesse o papagaio doutor é baritaca vai crescer foi a mulher que eu casei não mas eu tenho uma outra da Mary para você nova ai meu Deus eu falei para ela assim cadê a banheira eu falei assim Mary eu vou levar para você no dia da gravação eu vou levar uma banheira para você de presente ai Solange muito obrigada amiga olha mas eu não posso estou morando no flat não cabe a banheira no flat ai no flat não bicho eu falei assim cabe sim porque essa é pequena mas eu acho que não vai caber é um brinde é uma banheirinha a banheira essa cabe no flat Mary essa vai caber olha que bonitinha a Mary a minha irmã não ligou para a Mary quando a gente morava ali frente à lagoa ai a Carla liga para a Mary Mary você viu Mary tombaram o crítico redentor ela abriu a janela tombaram não está de pé com os braços abertos está aqui protegendo a gente ai a Carla tchau Mary que absurdo essa é a Mary essa é a Mary essa é a Mary não tem nada ô Solange o que você queria ter feito que você não fez quantos anos de carreira dessa dessa confusão toda você começou toda com essa loucura ah eu comecei é muito nova comecei lá com Faustão jogava as cartas pro alto é no Faustão Faustão você trabalhou com Faustão é como é que era trabalhar com Faustão ele era muito rigoroso não eu jogava as cartas pro alto caminhão do Faustão na Globo eu era uma das 50 meninas que tinham lá era uma dessas procurar um vídeo você não acha porque eu estou embolada lá no meio daquelas meninas mas era um trabalhinho vamos embora a gente precisa começar tem que começar foi 91 isso 91 por aí eu estava lá na Globo nessa época fiz o filme com o Faustão aspecto do Faustão eu malandro tinha o caminhão do Faustão tinha o caminhão do Faustão eu era uma das meninas que jogava a carta pro alto e eu lembro que eu queria ficar muito na frente pra poder aparecer porque qualquer ponta do cabelo que aparece quando a gente está começando já é muita coisa aí eu lembro que eu ficava lá atrás vim lá atrás aí eu eu ficava assim indo pro lado aí o diretor querida pra cá aí eu voltava porque eu estava saindo de plano eu tinha que ficar dentro do plano mas você apresentou também o Castelo das Pedras na Band eu apresentei um programa de funk na Band Castelo das Pedras apresentei um de samba o agito do samba eu não tive muitas oportunidades assim como apresentadora eu acho que é muito fechado né esse ciclo assim eu acho que é muito quem indica patrocinador entendeu é algo que eu gostaria muito tá aí uma parte da minha vida que eu fiz muito pouco e eu não tive oportunidades assim nem pra ser repórter sabe eu sou uma pessoa que falo pra caramba e você foi colunista também de entretenimento tá aí uma coisa que eu me apaixonei ser colunista o Observatório da Fama como é que é dos famosos dos famosos eu gosto muito de escrever né que legal eu descobri isso em mim assim eu descobri e aí como é que você conseguiu os furos as coisas as minhas matérias eu criava ah você criava eu criava criava as minhas matérias entendeu ia desenvolvendo ia criando eu não copiava a matéria dos outros eu não gosto de copiar eu gosto de criar as minhas matérias você gosta de escrever isso? aham ué vê aí tem livro cara então você que escreveu o seu próprio livro ou tem uma pessoa que ajudou como é que funciona? teve uma parte de um Ghostwriter no começo mas aí a gente teve que mexer muito no livro acabou que depois eu já sabia e a gente teve que reescrever praticamente todo o livro e aí foi você mesmo é eu aí eles iam a editora ia mexendo aí agora eu escrevi as aventuras da Solzinha Solzinha é nada mais é que sou eu quando era mais nova quando era novinha é que o Rodrigo Faro me deu apeligo de Solzinha sim dentro da fazenda eu lembro aí eu achei bonitinho aí eu patenteei o nome Solzinha e aí agora eu tô lançando a grifa infantil que barato e tem o livro que eu escrevi as aventuras da Solzinha que é muito fofa a história em busca da bolinha perdida porque eu perdi todas as provas da fazenda cara isso é surreal você tava me contando ali então assim eu aproveitei e criei história uma história infantil com as minhas atrapalhadas entendeu e a história é fofa porque ela vai procurar a bolinha e ela acaba entrando numa fazenda encantada que ela encontra ela começa a conversar com os bichos entendeu é muito assim é muito fofa que bacana e a gente vai lançar agora em agosto tá no momento de ilustração do livro né que ótimo e o prefácio é do Rodrigo Faro e da Adriane Galistino e eu vou querer o do Carelli também ah que bacana o do Carelli é o diretor da Record é um beijo pro Carelli da fazenda da fazenda me diz não eu tô perguntando aqui pra você aqui é o que que não pode falar na sua orelha quando tá fazendo amor com você que você realmente desanima ai tô perguntando que me pergunta mais apimentada daqui agora tá certo peraí o que que não pode falar eu tô perguntando aqui tá bombando aqui o bagulho tá bombando mande suas perguntas mande suas perguntas vamos lá ai eu tenho que pagar uma conta e não tenho dinheiro como é que é o homem vem falar isso pra mim que ele tem que pagar uma conta e ele não tem dinheiro você sabe é totalmente bruxante isso como é que é negócio ele tá transando com você e fala nunca falaram isso pra mim mas eu acho que é muito bruxante vai falar de dinheiro na hora da transa você sabe que o Wolf 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 foi a coisa mais engraçada qual o meu papel e tô perguntando aqui qual o homem ideal pra você ah é aquele homem gentil eu quero um homem hoje que seja um homem gentil que some comigo não tô falando em termos financeiros que seja uma pessoa bacana que seja carinhosa porque eu já tive muita falta de sorte com alguns homens assim grosseiros sabe né então eu fiquei muito traumatizada com esses gritos esses berras homem que grita que berra sabe que acha que a mulher tem que fazer tudo o que ele quer se não fizer ele vai embora tem um pouco de pavor desses homens aí engraçado né muitas musas falam disso de terem relações às vezes abusivas não vou ficar me submetendo a gritos por causa de pagar um condomínio uma conta de luz uma conta de celular entendeu isso aí eu trabalho não vou ficar me submetendo porque eu vejo muito isso muitas mulheres que se submetem a grandes humilhações porque querem ter uma bolsa cara porque gente se você não pode comprar bolsa cara agora se você não pode se vestir de uma determinada forma espera vai trabalhar quando você tiver o seu dinheiro você vai lá entendeu exatamente então perguntando aqui qual é a parte do corpo do homem que você mais observa que mais te atrai não posso falar mas por que não pode falar a gente já imagina a gente já imagina se não pode falar não posso falar mas é o glúglu por exemplo você é aquela que está na praia o cara está em sunga tu fica olhando ali para a parada é uma curiosidade é uma curiosidade que a gente tem eu tenho uma história eu tenho uma história engraçada já que você falou nisso eu tenho uma história engraçada que eu conheci um rapaz deve ter o que uns sei lá uns oito anos isso tem tempo conheci na internet bonito ele sabe bonito assim nós tínhamos amigos em comuns tal eu falei assim gente acho que não tem problema sair para jantar com ele papo legal sabe eu falei que um esquisito homem solteiro cara bonitão solteiro tinha um bom trabalho um bom emprego sabe estava muito bom o pacote estava bom mas não sei verdade gente alguma coisa errada com aquele homem e aí beleza só indo para jantar uma vez algumas outras vezes tal não sei o que lá aí beleza aí ele foi me deixar em casa não sei o que ele foi me dar um beijo no carro eu dei um beijo nele que cara do Sérgio Sérgio ai meu Deus conta pra mim Sérgio conta pra mim suspensa mão vai mão vem mão vai eu falei gente coisa esquisita será que é mutilado o que é isso gente nada existia oi não era trans não hoje em dia tá moda isso de repente você tava com trans não por isso que eu entendi que ele tava solteiro nada mas não tinha nada como nada nada gente nada você não tá entendendo ué então tem alguma coisa errada também achei muito errado estranho mas tu chegou a ai eu falei que eu tava com dor de cabeça e fui embora pra casa a sincerona eu tava com dor de cabeça tchau alguém já falou pra você que tava com dor de cabeça e foi embora porque o teu caso pelo jeito que a Mery falou é o contrário né também dá dor de cabeça também dá dor de cabeça também dá dor de cabeça que fase que fase quando você não quer transar que roupa que você bota para evitar a transa pijama do Mickey o que que você bota pijama do Mickey pijama do Mickey tô perguntando aqui o que você bota você é daquelas que bota aquela camiseta do candidato da vereador porque isso espanta né meu irmão né o que que você faz quando você não sei gente então perguntando e quando você quer fazer uma loucura você é daquelas que faz muitas fantasias isso assim você bota roupas você bota essas coisas não porque eu começo a rir eu acho engraçado não dá certo comigo essas coisas tô perguntando você botaria uma roupa de branca de neve pra fazer amor não é bizarro acho bizarro você atrasou com alguma branca de neve Renato não nunca você não gosta de sair loucura não 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 mas essas fantasias de fantasia mesmo realmente já tive essas fantasias sabia mulher vindo de mulher maravilha vindo de xirra ah isso é maneiro vindo de xirra vindo de mulher maravilha vindo de branca de neve geralmente vindo de jane vindo de jane vindo de jane do tarzan já tá tudo mais fácil solange gobes quem você gostaria de ter tido uma relação e você não teve você ficou frustrada por isso gente eu tava vendo outro dia falei meu deus esse aí não rolou não rolou e eu acho ele um gato até hoje quem que é esse paulo ricardo baixo em voz paulo ricardo meu deus paulo ricardo ele tá casado né eu sigo ele no instagram ele é um deus até hoje você eu acho ele muito interessante ele não mudou muito não parece que tá no formol porque o paulo ricardo parece que é o mesmo cara dos anos 80 mesmo cabelo mesmo cabelo boa praça pra cacete paulo ricardo paulo ricardo mas você tomou você tomou um toco dele ou você não conheceu não 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 teve nada de toco uma vez nós fizemos um programa de tv juntos não me lembro acho que foi o Jorge Peligeiro época de carnaval aí ele me convidou pra ir no show né dele que ele tava fazendo ah fui eu lá no show né creee que tiqueta é uma coisa né mas assim não rolou não rolou isso deve gente isso tem o que mais de 20 anos tem ele jogou o olhar 43 acho que eu não era nem mãe ainda não eu já era mãe minha filha devia ser pequena pode ser ele não jogou então o olhar 43 não rolou não gente não foi pra você olhar eu acho que ele não entendeu porque eu também assim eu não sou de dar em cima sabe é mas aí eu não gosto eu não gosto de dar em cima de ninguém eu gosto que a pessoa vem saque é mais interessante mas só de você ir no show lá fazer a simpática né hoje em dia tá todo mundo muito sincerão entendeu mas eu não gosto de dar em cima não eu conheço muitas mulheres que falam assim olha se eu tô afim eu vou lá falo tô afim de você porque se eu levar um fora eu fico com muito ódio eu sou muito vaidosa percebeu o que a gente passa o que a gente já deu fora na lata assim que você falou poxa não esperava isso nunca levei nunca levou um fora porque eu também não sou de dar em cima eu já levei vários tocos já a gente leva toda hora toco sério toda hora não mas é que eu não sou de dar em cima entendeu aí eu não vou levar toco né é verdade eu sou muito vaidosa nesse sentido sabe é porque tem como eu te falei atualmente as mulheres estão chegando mesmo porque olha só não precisa você dar em cima se o cara tá afim ele vai sacar né ele vai sacar se você tá ali ó na sua e você sentir que o cara não olhar da mulher você já sabe não precisa você dar em cima a mulher inteligente precisa dar em cima não não precisa tô perguntando aqui você já foi a praia de nudismo eu tô perguntando aqui já foi fui saí correndo fiquei apavorada por quê? ai umas coisa feia mas o que? umas coisa feia pendurada entendeu é bananeira mas da onde foi você foi tem uma aqui no recreio sério tem praia do abricó e aí pra que que você não eu fui lá porque eu tenho vários amigos gays que gostam de ir lá vamos lá não sei o que ai eu fui ai não gostei não gente nada a ver comigo mas por que? o que aconteceu? não aconteceu nada mas assim uma confusão entendeu mas não acontece nada também acontece nada mas por que você não gosta? eu fiquei constrangida de ver o povo tudo pelado lá fora é normal lá fora é normal na Europa mas tu ficou peladinha também? tu ficou pelada? eu acho que é livre mas pode? não fica pelada? mas eu tipo assim eu entrei e fiquei 10 minutos e saí não fiquei lá chegou nem a tirar a roupa senhora e a gente tirava vamos embora estão perguntando aqui perguntas apimentadas qual foi a maior loucura que você já fez dentro de um banheiro de uma boate? não sei por que essa pergunta você já fez loucura? não 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 engraçado estão perguntando aqui você nunca fez nenhuma loucura dentro de um banheiro de uma boate? eu não no restaurante? as pessoas sabem não não sei as pessoas estão mandando aqui as pessoas vão mandando aqui você já fez alguma loucura dentro de algum banheiro de uma boate? ah eu já o que você fez? ah gente é isso né o que? é o que a gente sabe né é mesmo? ah cara todo mundo foi pra cima foi pra cima já pra cima pra baixo pro meio jogou o iéé jogou o outro lugar já várias vezes se trecou dentro do banheiro? já já jogou o iéé né já fui já tive até um casamento sim que gostava de banheiro uma moleque gostava de banheiro gostava de banheiro tem mulher que gosta de banheiro tem tem de aventura de coisa e eu uma vez fiquei preso dentro do banheiro como Sérgio? eu fiquei preso dentro do banheiro eu fiquei preso dentro do banheiro bicho fui fazer uma loucura dessa meu irmão ela foi me trocou dentro do banheiro e foi embora e foi embora? que maravilha que maravilha pegadinha do malé claro que não pô ô Solange estamos quase chegando aqui já ao final pois é esse papo é bom que a gente vai falando vamos lá esse livro aqui agora vamos falar um pouco do seu livro Solange sem arrependimentos o que as pessoas podem esperar deste teu livro aqui? a gente brincou a gente falou a gente brincou aqui com as pessoas que você se relacionou porque estão aqui dentro do livro bonita muito linda e está muito bem feito o livro mas o que as pessoas podem esperar desse livro? tem algum momento que você fala coisas que ninguém sabe de você? ah eu revelei algumas coisas aí entendeu? eu acho que tem uma história muito grande de superação eu acho que assim o lance até hoje eu criar a minha filha é uma tecla que eu bato muito sabe? porque depois que eu saí da fazenda as mulheres vêm até mim na rua ah eu estou criando a minha filha está se formando em médica e assim a gente sente aquele orgulho das mulheres entendeu? porque parece fácil mas não é fácil imagina a gente sabe tudo comigo tudo 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 que você imagina eu não tenho a quem pedir sabe? então assim eu falo muito do meu momento que eu tive que sair do programa do Gugu para ter minha filha fui muito julgada na época que eu estava dando um golpe da barriga porque assim a mulher que trabalha de biquíni ela é engravida ela está dando um golpe da barriga se você tem uma profissão você é uma advogada você é uma médica você não está dando golpe você é uma mulher empoderada a de biquíni está dando golpe então assim isso é uma coisa que eu é um preconceito muito grande que eu escutei durante muito tempo na minha vida e essa minha participação na fazenda foi muito legal porque eu acho que de repente as pessoas esperavam aquela mulher ali que está ali para jogo não fui ali atrás de homem de homem nenhum tinha uns homens bonitos lá dentro qual que você gostou lá? não de nenhum assim não me atraiu ninguém mas assim a gente não pode deixar de falar da beleza do Bill que eu acho ele muito bonito o Erasmo também que eu chamei de baracujá de gaveta na hora da raiva mas ele é bonito também o Erasmo o Tiago também é bonito o MC Guido novinho meu filho bonito também entendeu a gente estava com o time lá assim o Gui Araújo também então assim eu não fui ali para namorar eu fui ali atrás do prêmio infelizmente eu não consegui trazer mas você foi muito você lá você foi muito total total você não estava com papo na língua você falava mesmo eu assisti uns trechos agora que eu não gaguejava é você desenvolvia você desenvolvia os seus raciocintos eu lembro disso você tinha argumentos argumentos não eu recebia assim eu quero mandar um beijo muito grande para o Carelli aproveitar porque ele foi um um diretor que me elogiou muito ele disse que foi uma surpresa para ele que eu sou uma mulher de várias nuances que eles não esperavam isso de mim né e eles gostaram muito você surpreendeu chegou a final né é eu surpreendi sem ganhar a prova né saudade de alguém saudade não não tenho graças às pessoas que eu mais amo elas estão todas vivas só do Gugu né porque eu acho que não é só uma saudade minha eu acho que o Gugu é uma saudade do Brasil inteiro e ele está na cara ele está fazendo muita falta né ele faz muita falta ele era sensacional eu adorava ele o papo foi bom ele é 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 bom bacana vai falando vai falando vai falando é isso aí um monte de fofocalhada né esses caras que está todo mundo no livro aqui está Romário no livro está Renato Gaújo no livro eu vou aproveitar eu vou aproveitar teu espaço aqui que a gente está finalizando eu estou lançando a minha grife infantil solzinha solzinha e as inscrições para as pessoas as crianças de 3 anos a 14 elas se quiserem desfilar pode ir no meu Instagram o link está lá na bio a criança compra o look e comprando esse look dá direito a desfilar participar que vai ser uma grande festa a gente já está com vários parceiros vai ter muita pipoca muito algodão doce vai ter show que legal já sabe onde é que vai ser? vai vai ser na casa de festa Rodrigues Caldas lá na Taquara uma casa linda cheia de verde sabe bacana muito legal seria bem-vinda seria bem-vinda a sempre com certeza é muito ativo eu quero agradecer aqui parabéns pela tua trajetória quero agradecer aqui nossos apoiadores aqui a Telecena você agora pode ficar rico na palma da sua mão na palma da sua mão você entra no aplicativo paga apenas 15 reais pela Telecena você pode ganhar muito dinheiro muito dinheiro aí bota aqui mais de não sei quantos milhões de pessoas já ganharam na Telecena mais de 6 milhões de prêmios já foram enfim muita gente está ficando rica rico com a Telecena 15 reais só na palma da sua mão agradecer aqui nossos apoiadores a leite de magnésio quando a gente fala leite de magnésio é de Filipes Filipes mas é ter que ler tudo direitinho naquela prescrição dos médicos ah é porque não é todo mundo que pode tomar algum probleminha mal de gestão vazia intestino previçoso mas siga direitinho a prescrição do médico agradecer aqui a império não aceite imitações porque tem gente querendo imitar o leite de magnésio muita gente querendo imitar mas não vai conseguir nunca porque leite de magnésio existe há mais de 90 anos agradecer a império puro mal essa cerveja que conquistou o Brasil que as pessoas tomam e sentem a diferença porque isso é que é legal no cervejeiro porque quando a pessoa toma uma cerveja da império ela fala puxa é puro mal e tem o QR Code aí também pra guarda série é pra ver aqui na como é que é a história da série a série tá lá no youtube qual é o nome da série a série o nome da série tá aqui a lei da pureza da cerveja que maneiro isso né é bacana é lá no youtube assista aqui no youtube no canal cerveja império entra lá cerveja império olha divulga sua sua rede social é o instagram gomesolange twitter gomesolange também foi um prazer ter você prazer foi meu essa banheirinha aqui vai ficar essa é da Mary será que vai caber no apartamento dela será que cabe no apartamento cabe né só a Mary alô São Paulo alô São Paulo última semana de Serginho Malando no teatro Renaissance você ainda pode ter o seu ingresso entra lá no site olha o ingresso às 23 horas eu estou te esperando com o meu novo show o malandro da quarentena ainda tem ingresso vai lá correndo sábado 23 horas últimas apresentações o melhor stand up do Brasil olha São Paulo eu vou sair de São Paulo e se você não me viu vai demorar pra me ver em São Paulo porque depois eu vou vir aqui pro Rio oba eu quero ir de novo depois do Rio vai viajar né vou fazer meu filme enfim olha você vai correndo lá é isso aí sábado agora 23 horas teatro Renaissance e você Rabeiro vai estar final de semana última semana última chance de você assistir a melhor comédia em cartaz em São Paulo um casamento feliz eu Fábio Vilaverde Juno Andrade Marcos Weinberg Regiane Sesnik no Teatro All lá no Shopping Pátio em Higienópolis a melhor comédia de São Paulo um casamento feliz risadas garantidas e aí é mesmo última semana eu assisti é bom barato pessoal comente a gente fez esse programa aqui pra você sempre com muito amor com muito carinho inscreva-se no canal cada vez está crescendo mais de 90 milhões já visualizaram o nosso canal aqui a gente está muito feliz é muita gente já ganhamos duas placas e queremos ganhar mais porque você está aí nós estamos aqui e não esqueça nunca o homem não morre quando ele deixa de existir ele só morre quando ele deixa de sonhar valeu papagão falante valeu papagão falante valeu papagão falante Glu, 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 glu